Um contêiner explodiu enquanto forças de segurança o inspecionavam em Kandahar, no sul do Afeganistão, deixando pelo menos 16 mortos e 38 feridos nesta terça-feira. O porta-voz da polícia local explicou que as forças de segurança receberam informações sobre a presença de um arsenal de explosivos e armas em uma garagem. No local, eles encontraram artefatos dentro de dois contêineres de carga em uma oficina de automóveis. Segundo as autoridades, no primeiro contêiner foram encontrados coletes suicidas, munição e lança-granadas. O segundo contêiner estava repleto de explosivos e explodiu ao ser aberto. O impacto fez o arsenal do primeiro contêiner explodir na sequência. Entre os mortos há quatro integrantes das forças de segurança e entre os feridos há policiais, e efetivos do Diretório Nacional de Segurança Afegão. Vários civis que estavam em imóveis nas imediações da oficina também estão entre as vítimas. Até o momento, nenhum grupo insurgente reivindicou a autoria da ação. Vários civis que estão em imóveis nas imóveis nas imóveis nas imóveis nas imóveis nas imóveis nas imóveis. Vários civis que estão em imóveis nas imóveis nas imóveis. Obrigado.